E a batalha no suborentino, esse amor é linda de verter E a balança na rede, a rede vai entrar cá A gente se bola no tempo, no chão mesmo de lascar E em cada balanço que a rede pega em ará É uma cabeça a saudade, a Eva não iria matar É uma cabeça a saudade, a Eva não iria matar Eita, swing bom da bexiga, meu tio Capricha, tal Faz tanto tempo que eu não te vejo Daria a vida pra te ver agora Ia matar essa saudade doida Com a tormenta, a perda vira fora Ia falar que nessa sua inocência Eu andaria a vida pra viver Ia botar o nosso amor em dia E nesse amor eu ia me perder Ia botar o nosso amor em dia E nesse amor eu ia me perder Ia balançar a rede, a rede vai entrar cá A gente se bola no tempo, no chão mesmo de lascar E em cada balanço que a rede pega em ará É uma cabeça a saudade, a Eva não iria matar É uma cabeça a saudade, a Eva não iria matar E aí E aí Quando digo que te querem com você me desespero E você diz que não Você ri, acha graça Quando eu digo que eu tô doidinho De amor Olhe dentro dos meus olhos Veja que eu não tô mentindo Eu quero você Pra ser minha mulher querida E pra toda vida só pra você Pra ser minha mulher querida E pra toda vida só pra você Pra você me dar amor E foi do carinho Pedir o meu apoio